Oferecimento Gorilla, Blu-ray LG, 12x, de R$ 84,96. Pra quem é pop, tem estilo. Programa Pop Estilo com Anderson John. É isso aí, pra quem é pop, tem estilo. O programa Pop Estilo está no ar. E assim, ó, vamos lá com a Alta Astral hoje pra você, sabadão. Tem muita coisa aqui pra você hoje. Aquela primeira das novidades, né, você deve estar aguardando pra ter certeza que a banda está aqui. Já está aqui a banda reversônica. Boa tarde, galera. Boa tarde. Foi baixinho, pessoal. Boa tarde. É, 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 é isso aí. Boa tarde, boa tarde. O programa também, agora em março, nós estamos com várias novidades pra vocês. Pode aguardar. A direção, a produção está fazendo o máximo. Porque o Lúcio é meio, não é querer devagar, gente. Vocês têm que entender que o Lúcio vai fazer quatro meses que ele estava a colocar um site novo no ar. Né, segundo ele, o site já está pronto, mas a gente vai aguardando isso daí. Ele falou pra março, abril, maio, junho, deve estar aí já pra vocês. Tem no Twitter que o Vinícius, sim, Vinícius agora trabalha. Mostra o Vinícius aqui, ó. O Vinícius que ficava aqui, ó, sem fazer nada o dia inteiro, deitava. Está até emagrecendo depois que começou a trabalhar. Trabalhar ajuda, Vinícius. Ajuda. É isso aí, galera. Muito boa tarde pra vocês. Estamos começando esse programa em alto astral. Obrigado pela presença. Obrigado a você. Convidado sempre. A casa é de vocês. Todo sábado, né? Então, agora pra vocês, todo sábado, reversônica, campositivo. Os outros já... Pode... Deixem de mandar e-mail que a casa já está lotada. Também estamos contando aí com essa galera bonita aí. A Thalita, a Maria, Diandra, Tiziane, Bárbara... Rufus. 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 É o cara da onda, o cara que agora... É o cara do momento. É isso aí. Então vamos de música pra começar esse programa. Vamos lá. É isso aí. Então, música. Música nossa. Música Um tempo pra pensar E escolher no que acreditar De costas pra você Posso enxergar verdades que não estão lá pra me render Se paro pra entender o que passou Não sou eu quem vai sofrer Se posso perdoar e te esquecer Não sou eu quem vai sofrer De tanto me esquecer Não ver mais nada além de só você De frente pra você Posso enxergar mentiras rasgadas Que tentam me prender Se paro pra entender o que passou Não sou eu quem vai sofrer Se posso perdoar e te esquecer Não sou eu quem vai sofrer Não sou eu, não sou eu Não sou eu, não sou eu Quem vai sofrer 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 Se posso perdoar e te esquecer Não sou eu quem vai sofrer E aí E aí E aí E aí E aí Valeu! Obrigado! Mano, você dá licença de uma comparação básica? Eu acho que sua voz é parecida com um camarada nosso que passou por aqui Do Yuri Nishida E aí Amigo nosso Amigo? Já falaram isso pra você? Ou não? Às vezes falam, né? Não sei se já falaram É, um amigo nosso A gente gosta pra caramba de Granada e tal Eles começaram tocando com o Yuri também Com esse pessoal e tudo O Leozinho fez participação, né, Leozinho? Em várias músicas do Yuri Entendi já porque a sua contratação aí Como vocalista da... Será que o sucesso do Yuri tá na voz? Então... Aquele cara é um abraço pra você E o Yuri aí Licença de eu tomar essa... Também acho que era a dúvida aí dos nossos internautas Não sei se vocês concordam Não podem falar agora Comigo Daqui a pouco Daqui a pouco A gente vai conversar Ó, tem... Estão falando assim, ah, que perfeito Pensei que era comigo Mas depois olhando a de baixo Estão falando que vocês estão lindos aqui Poxa, obrigado Nossa, tem muita mensagem Parabéns aí pra banda Tem a Deise Tem muita gente aí Mandando mensagem pra vocês Tem umas perguntas do nosso Orkut lá Que nós colocamos aí a galera Perguntas Esse daqui tava preocupado Conta ele aqui junto comigo Que ele tava preocupado com as perguntas Que nós íamos fazer Pra ele... Aê, nós dois agora O Fernando, que é o nosso cameraman Não dá pra ver a cara dele Ele fez uma cara tão bonitinha agora, gente De que gostou De que gostou disso Ó, tem várias perguntas aí pra você Legal Tem o Léo que pergunta pra vocês, na verdade Qual a maior influência da banda E como vocês usam isso pro trabalho? Tá, então, a influência maior Assim, a gente tem... Influência a gente tem de tudo Na verdade A gente gosta de ouvir tudo Desde Jazz O Léo... O Léo toca... Toca guitarra legal Estuda e tal Eu gosto de Jazz, Blues, né Léo? É... Eu já gosto um pouco mais de... Um Rocão Mais legal e tal Todo mundo tem uma influência Mas acho que a banda Uma das bandas que influenciam mais Seria o Incubus Super Jam As bandas mais clássicas Assim também E aí pra unir isso pro trabalho? Todo mundo se reúne Vamos colocar um pouco disso Como que é? É, a gente... A gente... A gente parte de um... Um princípio que a gente tem Que gostar de tudo que a gente faz E tudo que a gente tem de referência Assim é tudo que a gente gosta Então a gente só vai acoplando Influências pro nosso som Assim, mas a gente começa meio que Com influência de Incubus, né? Regiaguetes A gente gosta de Panic Coisa nova também A gente gosta pra caramba Essa foi a pergunta do Leon E aí o Marinho Ele fala assim, né? Lógico, todas as bandas estão começando Novidade Qual a maior enrascada Que vocês já passaram juntos aí? Então, a gente fez uma viagem Que é famosa essa viagem Várias bandas conhecem Várias bandas que estão assistindo agora Vão saber essa história A gente foi... A gente foi numa cidade no interior E aí era pra gente tocar umas sete e meia e tal E aí a banda principal atrasou E deu um problemão lá E final que a gente acabou não tocando A gente mais umas quatro bandas, né? Umas quatro bandas a gente não tocou E a banda final tocou meio que meia-noite e meia Já atrasando tudo E aí... Beleza, né? Tudo bem, a gente foi pra casa Triste que a gente não tocou A gente chegou na van, cara Tava um pneu furado Pneu furado E o pior, não tinha step Não tinha chave, não tinha nada E era tipo duas da manhã, né? Foi o mundo da ponte, né? Nossa, foi aventura isso aqui Foi um dia bem legal, né? E quem foi o produtor aí desse evento aí Que deixou vocês pra trás? Meu irmão, caramba Cara, foi legal Gostei desse dia Quem foi o produto? Que produção foi? Bom, é um amigo nosso Deixar em aberto pra aí Olha, se esse cara é amigo Nós já somos da família Se esse cara é amigo Nós somos da família, então, né? É, mas eu acho que é um erro aí De muitos produtores Acho que excesso de banda e show Acho que tem muita... O que você acha disso? Faz aí, reclama aí Desses produtores Dez pessoas Dez bandas pra tocar em meia hora aí Dez bandas em meia hora É bem isso mesmo, assim E a gente sente que Tem bandas boas, cara Que não tocam Porque não tem espaço E não tem atrasa e tudo mais, né? E tem bandas que não são muito boas E conseguem tocar A gente acha meio estranho, né? Esse lance de bandas Mil bandas no mesmo dia É legal e tem seus prós e contras Né, Léo? Obrigado, acho complicado, né? Porque... Dependendo do evento, né, meu? Tem... Tem hora que é bom E tem hora que não é Depende do cara mesmo Eu não quero queimar o cara de novo A hora boa A hora boa Quando você não é um dos últimos Você aproveita o público da outra banda, né? A hora boa A hora ruim é quando acontece isso Você fica pro último Antes da banda principal E aí a boa não chega O cara fala Você não pode subir E a boa não chega Não tem mais show Acabou Não tem cachê pra pagar Vamos embora de todo mundo É bem isso mesmo Mas nós vamos descobrir Qual foi esse show E eu vou falar pra vocês No próximo programa Aguarde Aguarde que vai dar um papo pra vocês Então vamos de música aí Pra... Vamos lá, vamos lá É... Música nova? Vamos tocar uma música nova Vamos lançar aqui no programa hoje, hein? É um lançamento no pop show pra vocês Lançamento É uma parte de mim Música Difícil entender Ou tentar me acalmar Mas vou te encontrar de novo Eu sei Se tudo que sonhou É o que eu planejei As nossas vidas nunca vão ter fim Música... Não vão... Música... Música... Não vão... Música... Música... Só o tempo irá dizer Se deixei parte de mim em você Tudo que ficou aqui me faz lembrar E o que tiver que ser, será Difícil entender, vou tentar me acalmar Mas vou te encontrar de novo, eu sei Se tudo que sonhou, é o que eu planejei As nossas vidas nunca vão ter fim Não vão Não vão Só o tempo irá dizer Se deixei parte de mim em você Tudo que ficou aqui me faz lembrar O que tiver que ser, será Só o tempo irá dizer Se deixei parte de mim em você Tudo que ficou aqui me faz lembrar O que tiver que ser, será Só o tempo irá dizer Se deixei parte de mim em você Tudo que ficou aqui me faz lembrar E o que tiver que ser, será O que tiver que ser, será Sim É isso aí Muito bom aí Vamos falar Peraí gente Perdão Meu celular tá falando desliguei, é o programa ao vivo eu não vou falar com ninguém agora é isso aí ó, dia 20 do 3 nós temos festas aí, eu quero agradecer o Popcorn Fest que tá em parceria agora com o programa Pop Estilo e também tem a apresentação a MTV apresenta Scratch fora do Scratch tem outras bandas que vão estar participando desse evento que é Inside, tem o 4 e 20, tem também a Aero 26 Donuts, Fit Ariel 12, All For Us é, eu acho que é por aí aí vai, ó, mas pra conferir mesmo se tá tudo certinho, se as bandas vão estar lá senta no site popcornfest.com.br tem um telefone pra contato ligue lá e fala assim ó eu assisti no Pop Estilo a promoção de vocês vi no Pop Estilo e eles vão estar dando aí um brinde pra vocês quem sabe é o ingresso? é 44368103 se você ligar lá agora e falar ó tô assistindo o programa Pop Estilo, você vai ganhar o ingresso pra esse evento, então não perca, é dia 20 mas já deixa aí garantido o seu porque vai bombar de gente lá e você, como tá a agenda de shows? como que tá? a agenda de shows tá muito boa, né? cheia, cheia, cheia tá bem legal tem no nosso Fotolog lá fotolog.com.br tem todas as datas lá a gente vai tocar agora em Campinas, né? dia 27 próximo show em Campinas 7 em Campinas o próximo show é 27 em São Bernardo, é isso? não, desculpa 27 no Mezzanine, né? isso em Santo André porque tem o Marinho, né? se não fosse o Marinho nada seria da banda esse produtor ali que sabe tudo 3 em Campinas 3 em Campinas tem vários shows aí e dia 25 a gente vai vai ser uma matéria da gente na Love Team revista Love Team nós vamos então pro o que que é isso é uma nós fazemos vamos pras ruas pegamos os vídeos de vocês algo de vocês aí perguntando pra galera o que que eles acham e eles dão a opinião na lata então é aí sim, aí sim, hein? é, agora é do eu vou mudar o quadro pra isso porque toda hora que eu falei todo mundo vai então vamos lá na tela o que que é isso pra você? ai, ai, ai ai, ai, ai assim de repente me faltuarem as palavras pra dizer que eu não posso disfarçar mas sigo em frente eu não vou respirar convidada, né? eu já chamei tentando respirar que fofo a cara porque eu não consigo te encontrar em mais ninguém porque as mesmas coisas não tem graça sem você lugares onde eu passo só me fazem perceber poxa que legal, meu que legal, meu que legal tem muita coisa ainda pra vocês aí daqui a pouco a gente vai falar aí com a plateia vamos ver o que que eles estão achando tem coisa aí tem coisa pra vocês também se você só vem aqui pensa que não vai fazer nada, né? olha é ali, é ali a gente conhece ali vai em tudo de show Ronaldo 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 puta, que legal, hein? coreografia e tudo mais tem coisa que eu acho que vocês eles fazem televisão não podem entrar em casa noturna, né? como vocês estão fazendo show? em praça pública? como que tá saindo? matinee 18 fecha é isso aí pô, que legal, hein? que legal, hein? um beijo dele a pior vem agora a pior é nossa a pior é pro final mas essas foram fofas, cara humm conheço quem já é uma delícia 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 é isso que eu escutei? mas é uma grande verdade quem é da reversônica você vai pirar de vez ele tem uma voz grossa ele é um tesão então vem aqui, Candy pegar na minha mão quem já é delícia eu vou falar para vocês essa me surpreendeu Omar, tá bom eles não vão voltar mais a gente abriu espaço para eles o mês todo mas isso foi para eles desfazerem o convite no ar eu acho que eles não voltam mais no programa mas eu conheço ela também a Mari, Mari ela fez e me mostrou quem já é uma delícia na verdade não, é isso aí presta seu microfone agora que a gente vai falar com a plateia aqui do Pular é só senta aqui essas minhas bonitas gente, vocês se tiver conhecem já a banda há bastante tempo pode subir o microfone não tem medo não é não tem medo da banda cinco horas fica, há bastante tempo com essa banda olha, na verdade não muito tempo mas curte muito se você tivesse falado para eles agora eu gostaria que vocês mudassem algo na banda o que seria mudado? se eu pudesse mudar algo na banda já fala, o produtor está do lado eles estão aqui estamos ao vivo no programa de grande audiência aí da web ah, eu colocaria uns instrumentos novos tipo um piano assim, uns metal um piano vamos ver como vai ficar esse piano aqui na gente não ia dar para eles ir e tocar assim para você vamos lá, aproveita e o que você mudaria na banda o que você gosta vamos lá o que você gosta o que você acha da banda o que você mudaria da banda ah, então eu não conheço há tanto tempo mas a primeira vez que eu vi eu já me apaixonei muito adorei as músicas de verdade eu acho que foi o que eu mais gostei mesmo eu me identifiquei e tal e eu não sei o que eu mudaria não mudaria nada é uma fã, puxa a gente é uma delícia, né o que você mudaria eu quero saber o que a gente mudaria nessa banda tem que mudar alguma coisa tem que mudar não tem nada assim que mudaria eu gosto muito também não é todo mundo que quer mudar tem nosso amigo aqui também nossa meu braço direito meu braço direito acaba com a banda fala lá o que você acha da banda o que você acha da banda o que você acha da banda hoje eu acho da banda igual a uma personalidade muito forte e o que eu até comentei ali no Orkut do Pop Estilo que eles não pegaram uma arola de sucesso de ninguém eles estão criando impondo o espaço deles certinho olha você só tem aqui fãs de verdade que pode então a banda já é sucesso agora vamos aqui pro cara da onda esse cara o que eu mudaria ou o que eu não mudaria fala tudo Rufino o que você acha eu sou amigo de todos uma cara já conheço a banda desde o começo e não vou zoar não não vou zoar não relaxa aí porque eu acho que eu não mudaria nada também não os caras estão bem unidos é isso aí a família todo mundo unido continuar assim está ótimo vocês vão longe qual é a maior dificuldade com a banda o que você peça pra eles agora ao vivo nossa senhora em Mário muda o cachê vai de 80 era 80 60 vai caindo é então bom o Reverso Sonic graças a Deus aí tipo familhona acolheu muito bem todo mundo que vem trabalhar com a gente só deixa eu ver o que pesa acho que horário horário sempre só que só que assim você está meio dia e meia no pop estilo marca as 11 então mas a gente chega a gente chega eu quero reclamar disso também mudaria isso também é por atualidade de todo mundo obrigado Rufin agora eu entendi porque o produtor tirou eles eles não devem ter chegado ainda tira, tira depois foi ver vocês estavam lá o ruim de se atrasar é isso galera eu quero agradecer a presença de vocês posso colocar o microfone lá para eu chegar lá quero agradecer a presença de vocês agradecer vocês que estão aí dando a maior audiência para o programa tamo junto tamo batendo aí a audiência da web primeirão quero agradecer a presença de vocês estão convidados para voltar outras vezes e Vinicius você trabalha um pouco joga essa camiseta aqui pra mim antes que a banda não me dê a minha é isso aí quem montar aí a melhor frase entre reversônica e pop estilo vai levar a camiseta pode ser? opa tem o tem bota o kit o kit reversônica tem o botão também aqui ó o botão o adesivo tem também Vinicius faz alguma coisa da vida ooooh Vinicius pra saber alguma coisa que ele tinha que errar se você machuca não tem que pagar o hospital não tem que levar é tudo por conta do ponto estilo e essa é de ser o bolso é também tem o adesivo aqui então ó lindão quem falar melhor mas aí vai tá ganhando vocês já ganham de vocês? vocês são amigas pesca é manda lá pro pop estilo é isso aí quero agradecer de verdade obrigado vocês valeu pop estilo tamo junto o contato de vocês também vamos deixar o contato é myspace.com barra reversônica vai entrar no ar o novo agora com música nova e tal tem o fotolog .com barra reversônica e o telefone de contato Marinho pra quem quiser contratar a reversônica ó ó lá chega o microfone chega vem ó aí quem quiser contratar a reversônica é 9123 8844 fala com o Mário aí eu passo direto pro produtor de shows mesmo de agenda que é o MP é um abraço pro MP tá junto com a gente aí sempre volta o microfone que problema já está tá chegando no final falta um minuto pra acabar ó só agradecer aqui ó o MP produtor também todo mundo no Twitter fotolog beijos beijos todo mundo valeu então pra encerrar o programa em autoestral como nós começamos vamos de música brigadão vamos lá sucesso no pop estilo pra você meu mundo assim de repente me falto as mesmas coisas não tem graça 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 o tempo parar por você Pra saber, que eu vou sempre te esperei E não é fácil, estando longe todo o tempo E lembrar de tudo que ficou pra trás Mas sigo em frente, tentando respirar